Miss Brasil 2020 Agora o momento solene, o momento da coroação Hashtag de Júlia para Júlia Miss Brasil 2019 Passando a faixa para Miss Brasil 2020 O momento mais esperado por esse país A partir de agora, todo mundo é da torcida de Júlia Mais uma vez, a torcida Júlia para o Miss Universo Aí a coroação, o momento solene Boa sorte, Júlia, que se despede Boa sorte, Júlia, que chega Agora, por favor, o seu desfile triunfal O seu primeiro desfile com a Miss Brasil 2020 Parabéns à nova Miss Brasil 2020, Júlia Gama Tem uma trajetória que o Brasil vai conhecer e se orgulhar Estaremos muito bem representados no Miss Universo Por Júlia Gama Imagina a sua emoção neste momento Então, por favor, nos agracie com as suas palavras Obrigada, Roberto Olá, Brasil Hello, everyone Antes de tudo, eu quero expressar minha gratidão Gratidão a Deus por colocar esse sonho no meu coração Fazer as conexões divinas e abrir os caminhos Para que esse momento se tornasse possível Gratidão à minha família e aos meus amigos Por me apoiarem incondicionalmente Gratidão a tantos de vocês que torceram por mim E gratidão à nova organização Miss Brasil Por confiar em mim para representá-la Aos brasileiros, eu quero dizer que é uma honra Assumir o compromisso de ser a Miss Brasil 2020 E que eu entendo que esse ano tão delicado e singular Torna a minha responsabilidade ainda maior Com a Miss Brasil, eu desejo diálogo e a inclusão Eu desejo construir mais pontes e menos muros Espero ocupar o meu lugar e usar a minha voz Para falar de cuidados, de proteção social e de saúde A pandemia vai passar E dela, eu acredito que nós podemos sair melhores Enquanto indivíduos e enquanto nação Com esse título, eu quero levar o nome do nosso Brasil para o mundo E eu não quero fazer isso sozinha Desde já, eu convido todos vocês a sonharem comigo O sonho da coroa de Miss Universo 2020 Para os latinos, quero dizer-lhes que para mim Ser Miss Brasília, mas sim E gratidão à nova organização Miss Brasil Por confiar em mim para representá-la Aos brasileiros, eu quero dizer que é uma honra Assumir o compromisso de ser a Miss Brasil 2020 E que eu entendo que esse ano tão delicado e singular Torna a minha responsabilidade ainda maior Com a Miss Brasil, eu desejo diálogo e a inclusão Eu desejo construir mais pontes e menos muros Espero ocupar o meu lugar e usar a minha voz Para falar de cuidados, de proteção social e de saúde A pandemia vai passar E dela, eu acredito que nós podemos sair melhores Enquanto indivíduos e enquanto nação Com esse título, eu quero levar o nome do nosso Brasil para o mundo E eu não quero fazer isso sozinha Desde já, eu convido todos vocês a sonharem comigo Chegou o sonho da coroa de Miss Universo 2020 Para os latinos, quero dizer-lhes que para mim Ser Miss Brasil é mais que representar Solamente a minha país Com essa banda, quero representar A toda a comunidade latino-americana Quero mostrar ao mundo a força, a gracia e o talento da gente latina Pois ao viajar ao redor do mundo, eu consegui ver todo o prejuízo que a gente latina Sufre a donde chega Já não há espaço para isso Nós não somos os latinos Não, 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 não Somos os latinos E temos muito que contribuir com o desejar do mundo Então, espero fazer de minha ano como reina Uma plataforma para que a voz da gente latina seja ouída To the Miss Universo organization And the international community I would like to say how honored I am to receive the Miss Brazil title And express my understanding that being a Miss Brazil Or being a Miss Universe Goes beyond just focusing on my career development It's an year of service A year as a spokeswoman of this outstanding organization A year in which I want to use my voice To promote a deeper understanding and empathy between nations The union of peoples The worth of principles such as respect, tolerance, authenticity And individuals' empowerment I want people having big dreams and believing in themselves I want to encourage people to shine their light to the world And my commitment starts now Thank you everyone Obrigado a todos.